Vamos colocar aqui também. Boa noite, já vou começar perguntando sobre o áudio. Se tiver chiado, eu vou... Ju, Bruna, salve, salve, Tomás Fernando, Camila, Márcia Santos. Eu estou com outro celular aqui, mas está muito tempo desativado. Manda um salve para o Edu, eu já vou ler com calma. E o que aconteceu? Está um pouquinho conchiado? O áudio está bom? Esse celular aqui está há muito tempo sem usar, então eu não sei. O que pode acontecer se eu tentar usá-lo? Ele estava apagando. Olá, me chamo Vanilda, é uma segundinha. Ele estava apagando. Eu só vou abrir o chat aqui no computador. Agudo, São Paulo, manda um oi. Oi para Agudo. Abrir o chat. Eu só vou abrir o chat aqui no computador. Para mim está bom. A Lorena Rodrigues falando. A Ieda, boa noite, Randal. A Celina Pereira. A Roberta Teixeira manda um oi para a Praia Grande. Claro, oi para a Praia Grande, lugar baquenésimo. Quem não conhece, né? Quem nunca foi para a Praia Grande não é de São Paulo. Aliás, São Paulo e Brasil. E o friozinho que está aqui, Vânia Calavorte, Cleodis, Maria Tonoli, está ótimo o som. Obrigado, Cleodis. Vou trazer o celular mais perto, a Marinês Campos de Atibaia, Roberta Teixeira. Estou aqui com o meu cafezinho para curtir uma segundinha só linda, Lorena Rodrigues. Meu coração amaranhado está morrendo. Me ajuda. É o Tomás Fernando. Tomás, corações amaranhados, para quem não conhece, o corações amaranhados é um tipo de suculenta. É uma planta bem resistente. Se você ficar com muito cuidado em cima dele, muita água, talvez o corações estranhe. E então, a Cleodis e o Mariselfano. Que bom que viu, Friends. Cleodis, essa é para você, ó. Para você e para a nossa amiga que fez o... Ateliê Cantinho Decor. Olha aqui. Então, só para finalizar, eu já falo com a Cleide para agradecer o presente que ela mandou. Corações amaranhados, pouca água e local bem iluminado. Eu não sei. Pelo que você me falou, a primeira coisa que me veio à cabeça é encharcamento. Ellen Denobi. Cheguei em Randall. A Ellen do clube, já vou falar, do clube VNTV já, já. A Camila, Ateliê Cantinho Decor. A Cleide falando. Então, esse aqui é o vozinho que a Camila mandou do ateliê. Está aparecendo ao contrário, mas depois eu viro, tá? Ralfinho na área, o Harpinho na área, para me ajudar a responder tudo e não perder nada. Eliana Menezes, voltei, hein, Eliana? A gente se falou ontem na live do Instagram. Antes que ela cobre, eu já vou mandar. Dona Candinha. Já fiquei sabendo que a senhora tem uma mão muito boa para a cozinha. E ia rolar o almoço ontem, aí no Domingão. Então, eu quero, assim que puder, né? Eu vou... Não é que eu vou aceitar o convite, é que eu me convidei. Então, eu vou querer ir. E, para quem acompanhou a saga do vaso da Cleide, olha aqui o remendo. Cleide, eu coloquei uma planta que eu não tinha em casa ainda. Fabi Cruz Gomes, é a primeira vez que eu acompanho a live, estou encantada. Fabi, bem-vinda. Beijo grande. A nossa segundinha já tem... Depois eu vou ver quanto tempo tem a nossa segundinha, porque eu fiquei curioso. Eu falei ontem, no Instagram, a Dona Candinha é mestre na cozinha. Cecília Leal falando. Nossa, Dona Candinha já tem uma legião aí. Rafaela Ruala Randall, sou sua fã, estou encantada com vocês. Que maravilha. Então, olha, esse vasinho que a Cleide me enviou lá do Rio de Janeiro, ela nem sabia que eu era mega fã do Friends. Cleide Marise Alfano. Eu consegui. Eu também achei que ficou maravilhoso, olha só. E eu vou deixar de propósito isso aqui. Quem acompanhou a história sabe que eu não sou de guardar coisas quebradas, porque eu sou consultor em medicina do ambiente e não é legal guardar coisa quebrada. Porém, eu vou guardar esse vaso quebrado e remendado para a gente não esquecer, acho que vai ser possível, né, desse momento que a gente está passando inédito, trágico nas nossas vidas. Então, é por isso que eu vou guardar e vou preservar esse vaso quebrado para a gente não esquecer desse momento. Cleide. Olha o Isamar aí, aluno do curso de Jardinagem Online. Boa noite, Isa. Isamar que está arrasando, fazendo suportes macramê, fez altas vendas no Dia das Mães. Vamos voltar então para as dúvidas. Fico babando no coração do seu estúdio e da sua casa, Edilene e Cristina. Edilene, lembrando que aqui é minha casa, né? Aqui é estúdio ao vivo. Boa noite, aqui em Criciúma está friozinho também. A Cleide de Rosa Gonçalves. Então, se o meu nariz normalmente já fica aquela coisa meio chata, né, trancado, imagina hoje que está mais frio ainda. Inclusive, antes que alguém pergunte da Janice, qual é o melhor jabuticaba para plantar em vaso? Ótima pergunta. Jabuticaba para vaso é... Olha lá, a Eliana já perguntou. A nossa estrela JJ está na cama, no cobertor. Ela já jantou cedo hoje, a Janice, para quem não conhece a minha gatinha. E ela já está dormindo lá, bem quentinha, no cobertor. Jabuticaba para vaso, híbrida. Aquela que tem as folhas mais largas, que produz mais rápido. Então, a gente tem um vídeo da pola de limpeza da jabuticabeira no canal, que é com uma sabará, que é de folhinha miúda e que demora mais para produzir frutos. Então, o que eu aconselho? Na hora de comprar jabuticabeira, pergunta se é híbrida. Que é? Ficou desse engolho? Bom, vamos lá. A híbrida são sementes selecionadas e cruzadas. DJ esquenta a cama para mim, realmente. E ela fica bem no meu lugar, eu brigo com ela. Ela pega o meu lugar, eu chego lá, tenho que tirar ela. Aí ela reclama. Jabuticabeira para vaso, híbrida. Folhas largas e produz mais rápido. Sou de Minas Gerais, é um prazer ouvir vocês, espero aprender muito com vocês. É o Carlos Roberto Magalhães dos Santos. Carlos, bem-vindo. O que tiver para dividir aqui, dividido será. A Clê, eu não vi a resposta da Clê. Se ela gostou do vaso, não gostou. Edmilson Miranda, renda o seu canal. Maria Cristina Caras. Boa noite, pessoal. Mandei no Instagram fotos. Quem mandou o Instagram? A Marta Espíndola. Mandei no Instagram fotos. Marta, eu vou ver assim que possível. Eu fechei, inclusive, as reações ali no dia. Nem sei como é que chama aquilo. Quando você pode interagir com os stories do Instagram. Porque toma muito tempo e acaba tirando o foco de responder dúvidas. Pernambuco. Então, por isso que eu fechei. Aí está chegando mensagem no direct de quem se propõe a mandar mensagem mesmo. Não só reagir aos stories. E devagar eu vou respondendo. Como devo adubar minhas suculentas? Beijos do Tocantins. A Edith Aires. Edith, suculenta. Aqui, o que eu percebo que elas mais gostam. Esteco de gado. A Grazi Silvestre. Adorei o vídeo de Jaume de Cabeira, que ela falou. Então, o que eu percebo que aqui, na minha região, porque muda o solo, o sol e a água. Inclusive, a quantidade. Como que chama aquilo que tem na água? Cloro. Daniel, então, o que eu acho que a suculenta mais gosta, que eu percebo, é esteco de gado curtido. Eu vi uma mensagem aqui sobre girassol e eu vou ler. Porque tem muita pergunta de girassol. Eu comecei a live ontem no Instagram respondendo sobre girassol. Ricardo. Randall, te mandei mensagem no direct do Instagram com dúvida. Um abraço. Obrigado por ajudar a cuidar das nossas plantas. Ricardo, vou responder assim que possível. Eu consegui tirar bem o atraso do direct do Instagram. Está um dia só de atraso. Um ou dois dias. Então, já já eu te respondo. Ah, Cleide. Ah, você gostou do remédio que eu fiz? Eu até parei de falar porque... Hoje, meu coração está meio... Apertado. Maíra Matos. Boa noite. Casca de cebola faz algum bem para as plantas? Maíra, eu não sei exatamente se faz bem. Eu acredito que sim, porque toda casca tem bastante nutriente. A gente, inclusive, acaba consumindo os alimentos e descartando a casca. Eu, para quem já teve a oportunidade de provar minha sopa de abóbora, eu sempre faço com a casca. Batata, eu adoro consumir com a casca, porque tem muito nutriente. Eu acho, então, que a cebola também tem. Mal não vai fazer. Mal não vai fazer você usar a casca de cebola no vaso, no solo, sei lá. Vamos descobrir juntos se tem algum benefício. Eu acredito que tenha. E, para quem está chegando agora, já pode deixar um likezinho, porque não cai o dedo de ninguém. Apertar o joinha aí embaixo, porque ajuda o YouTube a entregar a nossa live para mais pessoas. Mariana Barreto. É um sucesso. Você dá um show em planta. Obrigado, Mariana. Obrigado. Eu que agradeço, imagina. E a Neia B. A Neuza, lá da Alemanha. Neuza Pinto dos Seus. A Ju. Já pode ir por a receita da sopa no TikTok. A Ju. A Ju. Eu não sei como é que fala. E a Rita de Cássia. Sou de Santos. Manda um beijo. Claro, Rita de Cássia das Dores. O Ralf é de Santos. É ozinho, a mãe dele. Também é de Santos. Já mando um beijo para os nossos amigos. Hoje eu não vou falar para não esquecer de ninguém. De Santos, que é uma cidade que eu amo demais, de paixão. Ah, a receita da sopa no TikTok. Vou colocar assim. A sopa de abóbora é super simples. Água para ferver. A abóbora, aquela cabotiã. De casca grossa. Você lava bem a casca. E coloca na panela com cebola, alho. Tudo que tem direito. E... Fica uma sopa super grossa, maravilhosa. Emilson. Vamos lá. Cadê o comentário do Emilson? Já falou da mãe, eu gostei. Conteúdos maravilhosos. Eu e minha mãe ficamos horas assistindo seus vídeos. Edmilson Miranda não falou o nome da mãe, mas receba o meu carinho e o meu beijo grande. Boa noite. Qual substrato para cacto para ficar na área externa? Ricardo Silva. Ricardo, cacto não tem muito segredo. Normalmente, a gente usa até uma terra comum. Eu gosto de... Até estou aqui com uma... Com uma ripsalis. Não é exatamente um cacto, mas é uma cactácea. Uma suculenta, ripsalis ereta. Ela veio numa terra comum, marrom, bem pobrinha. E eu troquei por terra vegetal. Olha aqui, bem escura. Estou dando para ver? Já caiu no computador aqui. Ricardo, eu adoro folhagens coloridas. Palhoça Santa Catarina. Ele... Maranta, né? As marantas têm uma... Um leque de cores aí nas folhagens maravilhosas. Então, eu gosto de usar terra vegetal. O que é? É uma terra enriquecida com adubo, com esterco. Ó, Daniel Marcusson. Opa! Aniversário! Olha aí, Daniel! Vamos mandar os parabéns para o Daniel, então. Cadê aqui, Daniel Marcusson. Randal, ganhei o girassol no último aniversário e eu já tiro ele do vaso que veio e passo para o maior. Veio um vaso de 15 centímetros de diâmetro e ele tem uns 40 centímetros com muitos botões. Daniel, é o seguinte. Vou responder para você e tenho certeza que muita gente vai gostar, principalmente quem não assistiu ontem a live no Instagram. O girassol tem vida muito curta, muito curta. Então, não adianta querer cuidar muito, porque ele precisa de sol para durar um pouco mais. Vai durar o quê? Sete dias, dez dias, no máximo. Não é falta de cuidado, não é erro, não é nada. É porque é uma planta de vida curta mesmo. Então, o girassol, a semente germina, brota daquela flor linda e rapidamente ela vai embora. Agora, é o ciclo da planta. O que você pode fazer? Pegar aquele miolo dele e retirar as sementes e plantar de novo. Aí sempre você vai ter o girassol brotando e florescendo, mas não vamos esperar vida longa de uma planta que não tem esse ciclo de vida. O girassol tem vida curta. Acho que pedi antes de vir para a terra, porque fico tão feliz em ver e ouvir, a Cleide. A Cleide mandou um áudio hoje tão bacana aqui em casa falando sobre o girassol de novo. A Gisele Davies, falando de coxonilha na Comigo Ninguém Pode. Tem uma Comigo Ninguém Pode e já sai coxonilha de dentro dos brotos. O que faço para acabar com isso? Gisele, é o seguinte, Comigo Ninguém Pode, eu tenho uma lá na loja que olha, é aquela que eu resgatei em Santos, acho que uns três anos atrás, vira e mexe, aparece infestação de coxonilha. Tem que fazer a solução, ou você comprar um defensivo pronto, um inseticida pronto, ou fazer um caseiro e tem que aplicar, não tem jeito. A minha, eu vou colocando detergente diluído em água, vinagre, pimenta, agora tem um bom tempo que está sem coxonilha, então tem que ir combatendo. Boa pergunta aí, as minhas, a minha também está a Bruna, que é membro do clube, Elinal da França, boa noite de Recife e Pernambuco, aquele beijo grande, o Celso Renato de Paula Lazzarini, boa noite, uma semana abençoada, e o Paulo Roberto Dias, os dois membros do clube, desejo uma semana abençoada para todos nós, uma semana, eu não sei aqui, agora é feriado, depois não é, depois o dia útil não é um dia útil, olha, esse negócio de, de, ai, de quarentena não está fácil não, viu? Zilda Silva, Joaninhas resolve o problema de coxonilhas e pulgões? Ótima pergunta, Joaninha é o predador de pulgão e coxonilha, pulgão principalmente, maravilhoso, natural, top de linha, então se você tiver Joaninha, preserve, faça o máximo para que ela continue com você, porque elas vão comer muitos ovinhos e muita coxonilha. Eu vou virar minha colinha aqui a primeira vez, já que parou as nossas curtidas na nossa live, parou em 295 no Aumenta Mais, o nosso clube VNTV, para você ser membro, custa R$2,99 por mês, Instagram, VNTV, juntou o nome igual aqui do YouTube e o recado mais importante da noite é do curso de jardinagem online, que vai só até 31 do 5, cadê a Dalva de Vitória aqui, manda um alô para mim, eu sou a Dalva de Vitória. Ué? Tá Sérgio Miqueias e a Dalva de Vitória, mas tudo bem, vai entender os nomes do YouTube. Temos conta também no TikTok agora, então ó, o recado mais importante da noite é esse aqui, o jardinagemonline.com, o meu curso de jardinagem online só vai até 31 do 5, depois a turma vai ser fechada. O que que a Eliana e a gente já estavam falando aí, enquanto eu virei a lente? Yasmin Correia, a minha tradescante, a lambarista, está secando as folhas, não é falta de água, o que será? Yasmin, eu coloquei a minha tradescante no banheiro, apesar de ser bem iluminada e pegar sol da tarde, ela não gostou, começou a secar, 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 eu acho que foi muita sombra, apesar de ser claro o lugar e ter sol da tarde. Eu tirei alguns pedaços, fiz umas mudas e coloquei em vasos no sol tão lindos, então eu acho que, eu confiei demais em achar que o lugar bem iluminado seria suficiente, não foi. Vanessa Laranjeiras, o que faço com o Lírio da Paz que está murchando? Vanessa, o nosso último vídeo no canal foi sobre o Lírio da Paz. Está murchando, ou é falta, olha só os extremos, ou é falta de água ou é excesso. Boa noite, seu lindo, a primeira é Fireball, cadê aqui? A Tânia, da Polônia, dá para fazer com o Kedama com o musgo de floresta? Dá sim, Tânia, pode ser um pouco mais difícil, porque ele pode quebrar com mais segurança, e, mas é possível sim, fica lindo, inclusive. Impossível ver um vídeo só seu. Djanira Santos Oliveira, Djanira, obrigado, brigadíssimo. É muito bom ouvir isso. Jardim Verde Nature, que... Que aplicativo você usa para digitalizar com o Ralf, vou deixar como o Ralf, então eu vou deixar para ele responder. Tatai, quanto tempo! Cadê a Tatai aqui? Boa noite, Randal. Como faço com a minha G-Bank, está subindo, quero que suba mais. Só que ela já passou da madeira, quero que suba mais. Tatai, primeiro, saudade de você, viu? Não mandou mais e-mail, não apareceu mais por aqui. O que você pode fazer? O que ela falou? Que eu imagino, né? Tem o vaso da jiboia e uma estaca para ela subir. Quando a jiboia vem subindo, quando acaba aqui a madeira e ela não tem mais onde agarrar, o que você pode fazer? Emendar uma outra madeira, você vê, não aqui, não aqui em cima. Você vem aqui de lado. Ops! Acontece, só um minutinho. A madeira acabou. Você vem aqui, em vez de emendar aqui em cima, você vem aqui de lado e amarra. Ah, tem até um barbante que eu deixei aqui sem saber. Você vem e amarra dessa forma uma continuação nesse toco, nessa madeira que deve ter aí. Eu imagino que tenha isso aí. É uma das formas de estimular o crescimento para o alto. A Tânia, a Renal, você olha as compras no momento? Acho que não. Estava pensando que nesse tempo de pandemia, com todos os seus trabalhos, deve... Cadê a Tânia? Deve ser difícil para sair das compras. Tânia, acho o seguinte. Depende. Eu não vou mais às compras como eu ia quase toda semana. Isso eu já não faço mais. Uma, porque o movimento da loja caiu demais, demais mesmo. Apesar que a gente continua vendendo e atendendo pessoas dentro de toda a segurança, com todo o cuidado. Mas, por exemplo, agora... Tatá, te amo muito também. Estou com saudade dos seus textos, viu? A Tatá é uma poeta. Ela escreve coisas lindas. Ela me manda uns e-mails que, quando eu paro para ler, são muito, muito legais. Tatá, eu já falei para você. Torne os seus textos públicos. Vai ser muito legal. Vive a Oliveira. Boa noite. Todos os suculentos gostam de sol. Volta a Redonda, Rio de Janeiro. Vive a... Não. A maioria das suculentas gostam de sol e algumas são de meia sombra. Andy! Minha queridíssima Andy. Andréia Branco, do Rio. Boa noite, Andy. Então, a gente tem, no vídeo Manual Básico das Suculentas, como você vai diferenciar suculentas de meia sombra e de sol pleno. Então, tem diferença, sim. Alguém perguntou, Fernando Soares de Oliveira. Randall, você vende pela internet? Fernando. Alguns produtos a gente consegue vender pela internet, outros não. Planta, por exemplo, é difícil. Agora, musgo verde, vermiculita, é possível enviar. Às vezes, o que acontece, como a única forma de chegar rápido é pelos correios, por Sedex, às vezes o preço do envio inviabiliza que a gente mande. Eu posso até cotar para você. Manda, se você tiver interesse, isso vai servir para o... É, Fernando? Bom, para o nosso amigo e para outras pessoas, manda o CEP por e-mail para o vnplantas.gmail.com Olha o Franco Emiliano, Cavalcante, direto de Crato, Ceará. Nosso e-mail... Acho que tirei daqui. Eu vou escrever, fica mais fácil. Porque o narizão já começou a entupir. Aí você já viu, né? Nosso e-mail é vnplantas.gmail.com Jane Contum Contum. Boa noite. Eu e minha irmã somos... Seu fã? Eu e minha irmã somos sua fã, duramos seu trabalho. Farda, Columéia, batom dobrada. A minha está secando, porque será obrigada. Jânia, Columéia, batom, para quem não sabe, é Flor Batom. É da mesma família do Peixinho. O Rafa colocou o e-mail aí no... O que pode estar secando a Columéia? A minha, eu percebi que tinha uns pedaços de galho que estavam soltos no substrato. Então, eu não... Eu precisei reformar o vaso inteiro, na verdade. Não era um problema de falta de água, de excesso de sol, de nada disso. O galho estava solto dentro do vaso. Deixa eu ver onde eu vou colocar o e-mail aqui. Deixa eu ver. O difícil vai ser achar lugar para você ler aqui dentro do... Da minha colinha, da minha luzinha. O e-mail aqui, ó. vnplantas.gmail.com VNTVClube Para ser membro, todos os vídeos tem lá o botãozinho Seja Membro e o curso de jardinagem online que vai ficar à venda só até 31 do 5 para a gente fechar a turma para conseguir administrar. Alguém falou de olho azul, é esse meu olho azul? Eu acho que os meus olhos são verdes. Tem uma mega controvérsia. Olha a minha mãe passando por aí. Zitinha, que milagre. Oi, Zi. Minha mãe, que prometeu que vai participar comigo aqui de uma live assim que a gente puder, ficar bem pertinho, sem máscara. E... Mãe, beijo grande, te amo. Alguém perguntou de rosa do deserto. Boa noite, Randall. Manda um alô para Riacho das Almas, Pernambuco. A Maria Oliveira. Um beijo grande para Riacho das Almas. Responde a Luana Lacerda, por favor. Ralf, respondeu o quê? Me ajuda aí. Mãe já manda a pergunta, né? Sileide, aluna do nosso curso de jardinagem online. Juhandes, minha mãe, ganhou uma buganvilha linda, porém foi fazer o transplante para outro vaso e tantos que os transicários morreram. O que pode estar acontecendo e ter solução? Ju, pode ter, se expôs demais o torrão da planta, as raízes da planta, pode ter sido um problema grave. R. César, casa comigo. Para transplantar, tem que preservar as raízes delas sem expor totalmente as raízes. Aconteceu isso comigo e eu perdi a minha buganvilha. E eu fui tirar e eu puxei o caule e saiu sem torrão, foi minguando, minguando, minguando até morrer. Beijinhos de Portugal, Fátima, beijinhos aqui do Brasil e hoje você se preparou, você está bem agasalhado. Márcia Santos, Márcia, beija. Nossa, estou com frio, você quer saber? Zitinho, obrigado, imagina mãe, obrigado pelo beijo. Minhas palmeiras estão com as pontas marrom e os lírios com as pontas amarelas. O que pode ser? se comer sombra, Tânia, primeira coisa que me ocorre, excesso de água. Se está frio agora e a Tânia mora na Polônia, eu não sei. Ah, não, responde não. O que mancha folha? Normalmente, mancha escura é excesso de água. então, tem que analisar e tem que ver o que pode ser. Manda um beijo para Luanda, PR, adoro seus vídeos. Kelly, Kelly Koch, beijo de Cuiabá, Mato Grosso, beijo grande. Como salvar Rosa do Deserto? O Caldex está mole, mas as hastes não. Sandra, Rosa do Deserto com o Caldex mole é podridão. Você tem que cortar e tirar fora, cicatrizar com canela. Vamos supor, vou pegar minha pequena coquedama de alecrim. Se aqui é o Caldex e aqui é a planta, onde eu apertar aqui e tiver mole, eu tenho que cortar. O mais indicado é estilete bem limpinho, eu venho e corto, não deixo nada de parte mole e escura na Rosa do Deserto. Depois que eu cortei cicatrizo com canela, a gente tem um vídeo falando desse procedimento aqui no nosso canal no YouTube. Mas se deixar, a Sandra vai aumentar. só vai aumentar. Ele vai passar para outras partes das plantas. Viviana, não te esqueça do saludo para o Uruguai. Obrigado. Te seguimos. Saludos. Viviana Martínez, saludos, eu não sei falar muito bem, quase nada. Saludos aos amigos do Uruguai. Muitos besos ou besitos. Espero que entenda bem. Pergunta da Luana da Lacerda. Só queria saber se posso colocar um cacto por estaquia no mesmo vaso da aloe. Boa pergunta. O cacto por estaquia foi cortado para fazer uma muda. Eu não colocaria junto com nenhuma outra planta. Por quê? A planta que já está pega e bem desenvolvida vai ter que ser regada. O cacto talvez um pouco menos. então eu quando faço muda de algum cacto alguma suculenta ou alguma planta eu deixo ela sozinha no vaso. Depois que pegou posso até misturar com outros mas no primeiro momento não. E a Cleide perguntou da aloecrim comprido olha isso aqui para mim está comprido demais. O que eu vou fazer? Cortar aqui para ele encorpar. Randy não responde pedido de casamento perto amor de Deus. Eu nem vi de quem era Leandro. Por quê? Olha só toda planta que eu cortar aqui eu estimulo que ela encorpe soltando galhos aqui na lateral. E quando eu quero que ela suba respondendo a Cleide aí eu vou cortando os galhos que aparecem aqui do lado como esse aqui que no futuro está dando para ver que isso aqui não é só folha tem uma parte marrom aqui que é um galinho se eu quiser que suba eu corto aqui se eu quiser que encorpe eu corto aqui para o tamanho da minha coquedama quem acompanhou a live sábado lá no Espanhol Plantas viu que eu fiz isso aqui para mostrar a diferença de uma coquedama com a bolota pequena e uma grande mas essa daqui eu vou Valéria Pinheiro manda beijo para mim sou do Rio de Janeiro Valéria beijo para você e nossos muitos amigos do Rio de Janeiro vou passar a parte de cima para minha mãe fazer um tempero ou mudinha se ela quiser fazer muda por estaca e a parte de baixo da minha coquedama vai encorpar e ficar mais cheio fala da Pleumere Verde comprei uma essa semana mas está com poucas flores tem como fazer ficar mais cheio Bruna Bruna Faluzzi Pires acabei de falar se você quer que encha corta o ponteiro a parte de cima e você encorpa por baixo agora fazer como soltar mais folhas e encorpar sem fazer nada é muito difícil Tânia não folha de palmeiras se você cortar não cresce ela é a verde murchou do nada ela não gosta do frio Renata Silva Cruz depende Renata tem lugares que se o frio chegar muito de repente as plantas vão sentir sim alecrim pega no verão essa foi a pergunta alecrim pega no verão é o Vandenberg Lima sim pega é mais difícil não pegar no outono e inverno mas no pegão sim lanças de São Jorge secas nas pontas normal sistema de proteção e defesa defesa da planta boa noite Rangel agora gostei Thaís de França boa noite sou a Thaís arrumei umas folhas de maranta cinza folhas com calho porém não estão com raiz o que eu faço deixa na água para que a raiz ou eu coloco direto na terra beijo Thaís Randal prazer e olha sem raiz é difícil você pode até colocar na água ver se consegue estimular o surgimento das raízes que vocês vão colocar na terra de qualquer forma vai ser difícil sempre o melhor ô maninha vou ter que interromper aqui Dona Elisabeth socorro que faz tempo que não consegue acompanhar Dona Elisabeth pra quem já nos acompanha sabe que a Dona Elisabeth é a minha maninha de coração da Bahia de Salvador fazia tempo que ela não aparecia para nos acompanhar daqui então Dona Elisabeth beijo grande falei com a filha da senhora foi com a Aline ou com a até a Andy está comemorando mãe apareceu falei com a Aline com a Márcia eu falei ontem fala sobre o Bambu da Sorte atrice Almeida Bambu da Sorte pra cultivar dentro de casa a meia sombra Vanderberg manda beijos pra mim Vanderberg não sei se você é mulher de qualquer forma beijos Ju com certeza Liliana muito bem ocupado por sinal também perdi o começo do raciocínio Randau esse corte na planta poderá ser feito também no inverno Liliane Raulino Liliane sim detalhe no inverno no outono muitas plantas param de crescer elas entram em dormência muitas delas então se eu fizer o corte eu vou demorar muito mais tempo pra perceber uma recuperação uma reação da planta porque ela vai estar dormindo quando eu faço isso no verão ou na primavera eu percebo que ela rebrota mais rápido que ela se recupera mais rápido então é uma questão de ver se não tiver necessidade de fazer isso agora não faça espera esquentar e depois você faz boa noite amigos a Kátia a Bruna a Moema beijinhos adoro você Moema os conselhos beijinhos São Carlos boa noite lindão me diz porque a flor hortência não fica azul no vaso Rosana Rombardo Rosana ótima pergunta a hortência ela muda de cor de acordo com o pH do solo ou seja depende da terra Daniel eu de novo pesticida calma Daniel a hortência vai mudar de cor de acordo com a terra e com a incidência de sol eu posso até comprar uma muda de hortência azul plantar no solo ela fica branca ou fica lilás ou fica rosa depende de alguns fatores a hortência ela tem essa característica Priscila Santos por que a flor de cera demora tanto a crescer por que ela tem crescimento lento mesmo eu também acho algumas a folha até cresce 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 demora muito para dar flor aí você pega outras pequenininhas e já dá flor então é é o tempo da planta pode ser frequente em hortência enfraquece a planta Gisele Davis toda poda poda frequente nunca é bom é bom você fazer Paulo Roberto você tem alguma rafa na sua casa não Paulo não tenho aqui tem jibóia espadas amiculca pau dá não tem um monte de coisa mas rafes no momento eu não tenho então tudo que você ficar podando 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 não é bom eu posso fazer uma poda e espero deixar a planta se recuperar se regenerar para podar de novo não tem sentido ficar podando 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 demais judeu errante já ouviu falar Fátima Varandas não nunca ouviu falar de judeu errante Severina Oliveira eu acho eu não acho que a flor de cera demora a crescer eu comprei uma que já fiz várias mudas Severina então olha aí como é é diferente né de um pra outro a Camila pesticida propogui coxonilha isso tem na minha aula online gratuita que vou colocar o link aqui eu tenho a receita é sacanagem ia ficar repetindo 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 uma pra quem já ouviu enche um pouco a paciência e se você gosta tanto assim do meu trabalho por favor se dê ao trabalhinho de assistir a aula online porque é tem muito conteúdo Randall aprendemos a fazer coquidama com você manda beijo Jaqueline engana sim claro que sim amo quem fala que aprendeu a fazer coquidama comigo porque eu adoro essa técnica Randall o que fazer quando sentir cheiro estranho tipo de mofo no substrato trocar o substrato urgente Elionais Alves vou precisar sair um abraço do curso do curso de jardinagem online Randall você é a melhor pessoa que fala de plantas seus vídeos e seus lives são os melhores obrigado eu acho que como eu sempre cuidei de plantas desde muita criança muito novo e só depois eu fui fazer curso eu aprendi a cuidar primeiro e a ler os sinais e a entender primeiro para depois aprender o que é sistema radicular aquelas partes técnicas que muita gente não sabe não gosta muito então eu acho que aconteceu isso comigo termina de falar do bambu da sorte terminar é parte interna meia sombra muita gente coloca na água bambu não é planta aquática então ele fica bem por um tempo depois começa a amarelar e se ficar muito alto se o bambu ficar muito alto você pode cortar com a parte de cima eu faço mudo é muda e com a de baixo eu eu cuido porque ela rebrota ela solta brotinhos aqui do lado assim rosimeire rosimeire melhor dia da semana é a segunda com essa live obrigado rosimeire bom minhas queridas e meus queridos vamos apertar o dedinho aí no like para o youtube subir nossa live para mais pessoas se for possível claro está parado aqui em 473 likes vou começar a me despedir porque o menorizinho já começou o curso online para iniciantes zero a Pri boa pergunta é para iniciantes zero e é para as pessoas que já tem algum conhecimento de plantas agora o que eu não falei hoje ainda é do nosso grupo do whatsapp com os alunos do curso o curso vai fechar a venda um beijão para a Lani de Florifa o curso vai fechar a turma no dia 31 de maio mas o nosso grupo de whatsapp não vai não vai parar em momento nenhum a gente vai continuar trocando informações hoje entrou Isadora será ou Isabela entrou hoje no curso e já chegou agradecendo porque tem tanta informação e tanta coisa bacana é tanta troca de experiência Clínio de Ribeiro me chamo Jaqueline adoro suas explicações Jaqueline obrigado Randall manda um beijo para Ana Paula está difícil a Lani de Florifa tem vezes que fazemos de tudo e a planta não se adapta são os mistérios da natureza mudamos a regra da divasa Pamela certeza você falou uma coisa muito legal às vezes é aceitar e também às vezes parar de ficar colocando muita coisa naquele vaso às vezes Francine como usar o biochar eu vi que várias vezes a pergunta eu nem sei o que é biochar desculpe Randall manda um beijo para o meu filho Rafael e vamos ver seus vídeos Paulo Roberto de Isabel Rafael um beijo do tio Randall para você que adora ver os vídeos espero que você leve esse amor pelas plantas e pela natureza pela sua vida inteira porque o seu futuro o das minhas sobrinhas o das crianças depende desse amor então é muito sério é muito muito importante que agora vou falar de nós adultos Rafael agora vou voltar a falar de nós adultos e Arari como fazer o curso eu já vou te falar só terminar o recado é muito importante que nós adultos plantemos isso nas crianças essa semente da curiosidade do conhecimento e além disso que a gente urgente eu não sei qual a forma mais rápida talvez usem o Instagram o Facebook para a gente gritar pela Amazônia pela Mata Atlântica pela Caatinga pelo Cerrado porque se depender desse povo que está aí ali em cima a gente está ferrado eu não gosto eu não gosto de falar de política aqui não vou falar não é de política eu estou falando de natureza se a gente largar na mão desses caras a gente está ferrado vocês ouviram as conversas de votar agora aquela questão da grilagem das terras é um absurdo total o povo sem coração e inclusive essas pessoas que não pensam nos próprios filhos e nos sobrinhos e nos netos Larissa desculpa o desabafo aqui do tio Larincinha eu estou indignado com essa com esse descaso com essas pessoas que deveriam cuidar das nossas florestas das nossas matas e agora parou de ser moda cuidar de floresta agora é questão vital eu vou começar a martelar essa tecla usar hashtag da Amazônia da Mata Atlântica porque estou muito indignado muito, muito, muito a Eliana Davi só da foto que você repostou no Instagram até me perdi aqui desculpa Laricinha beijo do tio Radão para você Eliette Caldas também quero beijo beijo e o Paulo ele está todo bobo aqui com o seu recado obrigado Paulo e obrigado Rafael é muito sério e eu fico muito feliz que você tenha esse olhar para a natureza porque é muito importante a Bruna está certo vocês que tem bastante seguidores no Instagram devem movimentar mesmo esse povo não tem amor pela própria vida porque destrói o planeta a Cida Lima é a autodestruição e a Rafaela o nosso grupo do WhatsApp é só para os alunos do curso online e para quem perguntou como participar do curso eu vou virar aqui a minha colinha o site é esse aqui jardinagemonline.com eu vou colocar aqui na descrição dessa live a aula online gratuita para você sentir mais ou menos como é o curso e se tiver interesse fazer o jardinagemonline.com lembrando que vai ficar aberto só até 31 de maio precisa né eu acho que a gente precisa pegar mais pesado meu sonho do seu meu apartamento é uma mini floresta Sônia Alcom Ralf obrigado por colocar aí o site do curso graças Jesus aprendo cada dia mais com você obrigado graça Josina Ferreira cheguei atrasada obrigado obrigado você manda beijo minha mãe Neusa de Curitiba ela adora você quem me pediu beijo para Dona Neusa de Curitiba Isa Viana Randal falando da natureza quando vier ao Rio não deixe de visitar o jardim o lindo jardim Roberto Burlemax um ótimo endereço para quem deseja se aproximar da flora brasileira certeza né que eu vou não vejo a hora de poder viajar e poder mostrar mais os lugares para quem infelizmente não consegue fazer essas viagens e não vejo a hora de poder dividir e compartilhar isso o Davidson Oliveira tenho 45 anos adoro plantas estão começando um negócio de venda de mudas mas os governantes tem sua grande parcela de culpa mas muitos tiraram suas árvores do quintal para não varrer seus quintais Davidson eu concordo com você muita gente cortou a árvore tirou planta mas assim não é motivo para a gente ficar quieto e deixar de cobrar de quem tem obrigação de dar exemplo e de além disso de não deixar passar lei para amigo para favorecer amigo parente vai se lascar sabe desculpa aí mas vai Eva Maria quem tem coragem de dar like negativo para nossa segundinha Ju normal eu nem vi mas imagino que tenha deixa cada um com a sua opinião vamos respeitar é turminha então só finalizando aqui que nós estamos chegando no fim e meu nariz já está também chegando no fim o que eu não consegui responder eu mando na próxima na próxima perdão Eva Maria sem querer apertei aqui excluir mas não era isso que eu queria e a Carol está linda jibói que está pendente tem como fazer subir por um tutor beijo do rio Carol tem sim se você colocar um tutor no meio do vaso começar a direcionar a planta em direção ao tutor você virar o galinho dela pode até amarrar sem enforcar demais e aí você consegue fazer com que a planta suba Eliette da tristeza para eliminar plantas dá mesmo as pessoas fazem isso Ju relaxa amor calma deixa aí cada um com a sua opinião Elisabeth comprei hoje um lírio como faço para cuidar Elisabeth acabou de postar um vídeo no Youtube aqui no nosso canal com os cuidados sobre o lírio Randall você é um querido aqui de casa beijo boa noite aproveito friozinho vou aproveitar aliás daqui a pouco já vou esquentar minha sopa que eu prometo que eu vou colocar a receita da minha no meu creme de abóbora no Tik Tok e depois no Instagram e depois aqui para vocês no Youtube quem sabe segunda-feira que vem eu não degusto aqui o meu creme de de abóbora com serinha no bigode Valeria Pinheiro mais um excelente vídeo simples e objetivo maravilhoso quando descobrimos nossos dons e talentos a professora é um prazer você passa isso Randall parabéns Deus te abençoe Valeria Pinheiro beijo aliás beijos para todos para todas para as crianças Laricinha o Rafael eu sei que tem muita criança eu recebi uma mensagem no Instagram de uma mãe que falou que o bebê de 18 meses se acalma ouvindo os nossos vídeos então é um motivo é um motivo de muita felicidade para mim saber disso a Bruna já vou sentir saudades Bruna lembrando que domingo tem a nossa live no Instagram domingo quero ver suas plantas então eu vou deixar o beijo especial melhoras para rinite é sempre assim se eu ficar parado no lugar com frio vai trancando o nariz nenhum spoiler do próximo vídeo Ju boa pergunta tem sim não perguntaram se eu tenho que planta perguntaram se eu não tenho nenhuma aqui em casa também com essa voz linda vocês são demais vocês são demais perguntaram se eu tenho se eu não tenho alguma planta aqui em casa Pâmela tchau da notícias Carol tá linda Randall ainda sou ótima didática dá uma paz te assistir obrigado Carol é isso que eu estava agradecendo para quem amou a caneca em breve teremos a nossa com o loginho da Vila Nina a Andy elogiando os vídeos do clube essa semana vai ter de novo Andy vídeo novo e a Ju que pediu spoiler para eu adiantar um pouquinho a Edna amou os vídeos os vazios dos degraus da escada teremos um vídeo que eu tenho certeza que vai agradar muita gente nessa quinta-feira Marcia perguntando se o Jiboy morre no frio depende a Carme perguntando a Vila Nina está atendendo normalmente não a Vila Nina está atendendo com horário reduzido mas todo dia eu estou lá então pode me ligar tem o telefone fixo da loja vou colocar aqui Randall você não está a Lorena perguntando qual planta eu desejo ainda não tenho a Priscila Santos já chutou bem pra caramba a Neuza as lives vão continuar às 19h30 sim Neuza no Instagram eu cometi essa besteira de perguntar nos dois lugares no Instagram venceu para mudar o horário a maior quantidade de votos foi para mudar para as 18h30 e no no YouTube em breve teremos essa caneca com o logo Vila Nina e a minha assinatura para vocês e no YouTube venceu às 19h30 por isso que eu continuei com o horário desculpem o nariz é só para eu anotar o telefone da loja para quem é da região claro para quem mora longe não vai adiantar mas para quem é da região Salto Itu Idaiatuba Sorocaba Campinas Cabriuva Porto Feliz 11-4028-6658 é o telefone da loja da Vila Nina para você saber a respeito do horário de funcionamento mas eu vou divulgar aqui os horários Itu você vai ver dica de adubo e de defensivo caseiro Rafaela sou de Porto estou louco para ir aí Porto Feliz Rafaela pelo amor de Deus Porto Feliz é do lado demorou meus amores aquele beijo grande a locácia tem crescimento lento Edu falei que aqui é uma locácia black no vaso que a Cleide me deu mostrar mais uma vez a Cleide Mariselflano lá do Rio olha que lindeza o vaso que eu remendei porque chegou quebrado então sim a locácia tem crescimento lento sim a garrafinha que eu montei ontem para reformar e ficou com o a locácia black sim a Rita Caroline boa noite enfim peguei a segunda dia Rita tenta chegar mais cedo aqui é o mistério que ficou metade metade não um pouquinho de argila expandida lá embaixo água e argila aqui em cima e o meu cingolho que eu amo tanto quanto as jiboias agradecer de novo o mimo que a nossa amiga do ateliê cantinho decor mandou lá do Rio olha o trabalho lindo que essa pessoa fez muito obrigado pra você que se interessou no curso Tainara Martins do Tocantins jardinagemonline.com turma aberta até 31 do 5 é um curso pago então eu conversei no sábado no domingo perdão ontem com a com uma seguidora nossa lá de Lima Duarte em Minas me fale agora o nome dela mas ela falou que no momento por conta da pandemia não vai conseguir fazer o curso gente é super compreensível agora não tá fácil pra ninguém nenhum sentido então não se preocupe com isso agora eu vou continuar compartilhando conteúdo no Instagram aqui no YouTube o curso por ser pago se você não pode fazer agora não é um bom momento não esquenta a cabeça com isso manda manda meu beijo vizinho postei uma garrafa com o seguro no Insta pra você é a Fabis a Fabis que participou da nossa nosso bate-papo ao vivo no Instagram a Fabis é de Sorocaba se eu não me engano Fabis me corrija se eu estiver errado e me desculpe tá a Rafaela Ruela quer assistir a aula demonstração do curso pediu pro Ralf e colocar o link Ralfito a gente tem nos vídeos tem lá o link da aula online Randall por favor quem tem assinatura precisa fazer inscrição pro curso gente são coisas totalmente diferentes tá o curso online é separado do YouTube é separado da loja é um curso independente Andréia queridas mostrando na água pode? pode eu tenho lá na loja amanhã eu mostro amanhã eu faço um story lembrando que eu falei ontem também na live com uma amiga de Santa Catarina ela estava com uma zamioculca aqui toda essa parte na água não o que eu quiser deixar na água é aqui olha a minha o meu cingolho eu não coloco toda a planta na água eu coloco a base dela e a parte maior foliar eu deixo fora a imensa maioria das plantas é possível cultivar na água só depende disso do cuidado de colocar Deise Garcia me chamou Deise Perdão minha cabeça hoje olha hoje está um dia realmente está difícil Deise verdade eu falei contigo eu chamei de Márcia perdão eu sei que você entende a Deise minha querida lá de Salvador filha de manhã praticamente minha irmã Renata Redal vasos de pisos de casa pode plantar eu vi que já apareceu mais uma vez essa pergunta vasos de pisos de casa pode plantar qualquer tipo de planta até orquídea Renata Silva Cruz eu não sei o que quer dizer vaso de piso de casa será que você colocou fixou o piso da casa eu não entendi essa pergunta desculpa manda por e-mail ou pelo direct eu não entendi me fala se posso cultivar livre da paz na água sim eu nunca cultivei mas eu já vi lembrando para deixar só a base da planta a parte de raiz na água não deixar caule e folhas submersos ok Renata foi muito bom falar com você na live ontem foi maravilhoso mostrar minhas plantas a Valéria aí Valéria obrigado aliás vocês que tem participado das lives no youtube perdão no instagram para mostrar suas plantas obrigado por abrir as portas da casa para mim e para os nossos amigos conhecerem suas plantas vou ficando por aqui deixando um beijo grande minha gratidão imensa e te vejo quarta no youtube para quem é inscrito no clube VNTV quinta vídeo novo com uma dica bem bacana bem bacana mesmo e domingo o nosso bate-papo ao vivo no instagram que eu quero ver as suas plantas aí da sua casa crianças já Rita Caroline já já deu mais de uma hora e meu nariz já está já está pedindo sopa sopinha quente beijo para a Olinda Verônica Maria claro que sim que horas mesmo alguém perguntou que horas mesmo o que Rita Caroline domingo 10 da manhã segunda-feira 19h30 abraço de Pernambuco outro abraço grande gente um beijo grande vamos lembrar que todos nós temos obrigação de fazer alguma coisa pelas nossas matas pela nossa natureza então se a gente puder compartilhar ou postar hashtag da Amazônia da Mata Atlântica do Cerrado da Caatinga o que a gente puder fazer para ajudar a preservar já que infelizmente nesse momento as pessoas que estão no poder não estão com essa preocupação inclusive estão esquecendo que eles estão colocando filhos e netos no mundo e sobrinhos e não estão pensando no futuro deles é bom pensar Wanda Pinheiro quero fazer o curso então aproveitar para mostrar para Wanda jardinagenonline.com até 31 do 5 pode ser dividido em 12 vezes o valor do curso e se não for possível fazer agora é que quando a gente abrir a turma de novo que eu não sei quando vai ser você pode entrar tá bom um beijo fiquem com Deus se cuidem lavem muito as mãos não vamos esquecer Marcelo comecei a assistir seu curso hoje Marcelo bem vindo acho que você não entrou no grupo ainda então do WhatsApp o grupo exclusivo aconchego da Kel manda beijo para Bauru beijo grande Marcelo entre para o nosso grupo do WhatsApp a troca de informação lá é ó tem dias que fica meio calmo tem dias que bomba é examar galera compartilhando suporte macramê vaso de cimento a nai vasos lindíssimos de cimento suculentas enfim Maria Cristina cara não entrei ainda também sério você comprou o curso não entrou no nosso grupo do WhatsApp por favor vocês não sabem o que vocês estão perdendo nosso grupo é uma família família Vila Nina para os alunos do curso de jardinagem online dá tempo de você deixar um like para quem chegou agora aí na nossa live para ajudar o YouTube jogar lá para cima 642 likes tá bom pode melhorar beijo para Salvador e Tenilda Figueiredo já mandei vários beijos para Salvador inclusive para Deise Mãinha e Aline que era uma dela lembrei a Deise me entendi que sem cola que beijo para Barretos Claudineia Aparecida Garcia depois de ver seus vídeos estou querendo várias plantas parabéns Atiná Elias Atiná Ah a minha nova frase Tainara Martins que dia vai ter live no Insta domingo Teixeira de Freitas Bahia Edna e Quixadá Ceará Valdenice Félix Ontem falei com uma querida do Nordeste não vou lembrar de que lugar agora que falou da Glades Imperatriz Glades Senna como eu escrevo no curso vamos mostrar de novo a cola então do curso clica clica nesse site jardinagem online ponto com mas eu vou colocar o Renata qual é o Insta da Vilanina aqui ó Vilanina TV no Instagram eu vou colocar o a aula online na descrição dessa live porque quem não puder investir nesse momento nesse curso que é pago tem a chance de tirar dúvida assistindo a aula vai que você acha o professor chato enrolado tem essa possibilidade Primase pronto agora sou oficialmente sua aluna Pri bem-vinda já entra no no nosso grupo de Whatsapp que você vai ver ali a gente não apaga nada tem muito conteúdo a galera é é é muito ponta firme muito caprichosa Cristina Santos faltou pra Maceió Lagoas imagina beijo pra Maceió Lagoas você não é chato você colore de verde nossos dias Elisabeth Azevedo obrigado Ju vocês são demais Adriana Batista de Manaus Amazonas fazendo uma maratona nos vídeos brincadíssimo aconchego da Kel a casa da uma floresta Marilza de Andradas Minas Gerais Tatai manda um texto pra mim Tatai por favor manda aquele e-mail o seu do coração a Elisabeth vai entrar no curso hoje Elisabeth vai ser muito bem-vinda e quem tiver no curso não deixe de participar do grupo de Whatsapp porque ali rola conhecimento todo dia o dia inteiro não vou nem falar o nome porque pra não ser pra não esquecer a Rosemary de Hortolândia Maria Moura Oi é dura a hora de falar tchau mas chegou essa hora agora de verdade Miriam Alcobaça você simplesmente linda adorei você obrigado espero que você curta então o nosso conteúdo Paulo Vitor Dutra Reis fala comigo Cacá Paulo fala claro que eu falo é só me mandar o que você tá querendo saber São João na Boa Vista parabéns pela simpatia Mônica Tibiri Sá um beijo do Rio de Janeiro pra Jaqueline Mello e a Chubirubinho a Ju ô Chubiruba beijo pra você quarta-feira vídeo novo pros membros do clube quinta-feira vídeo novo pra geral e domingo ó já nem sai mas domingo domingo quero ver suas plantas às dez da manhã no Instagram o Ralf fala que eu falo que vou acabar em uma hora live mas é tão difícil falar tchau aí aparece manda beijo pra Vitória tipo agora Tiago Nardoto um abraço pra Vitória Espírito Santo Tiago um abração adorei você a Emily é difícil falar tchau sabia porque é tão gostoso marquei você no Face pra você minha plantinha florescendo Josefa Xavier até peço desculpas que eu não consigo ficar muito Kelly Gonçalves Santos quero um beijos Kelly muitos beijos e Recife Diana Regia do Recife é difícil sair aqui quando começa a empolgar na beijação olha lá o Ralf ô menino que fala depois reclama que tá sem voz né tá certo Daniel é difícil pra gente também nossa é dá vontade de ficar aqui um tempão se eu tivesse com a minha sopinha quente aqui eu já virava a tela pra lá e tomava minha sopa junto com vocês Randal aqui a mãe do Paulo Vitor eu te adoro não perco o vídeo demais então só não falou o nome a mãe do Paulo Vitor então aquele beijo grande pra ela percebi que você só fala com os alunos né Kaká não 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 Maria Yolanda imagina eu não vou nem me defender porque é muito injusto isso que você tá falando na próxima live vai ter sopinha eu vou fazer a minha sopa de abóbora aqui em Portugal é quase uma da manhã Fátima Varandas beijo por nossos amigos de Portugal Espanha Angola Moçambique Portugal é o primeiro país fora do Brasil em números que nos acompanham mas Angola Moçambique Açores putz uma galera muito bacana Andréia Thompson um beijo bem grande pra você meu lindo outro pra você Andréia e a Marcia Santos me defendendo aí obrigado é Jaguariuna Luana Carvalho mostra mais a sua sala pra quem pra quem já viu lá o esse teto aqui que eu amo demais eu que desenhei ele Marinho Marinho não perco o vídeo e o Paulão você é demais gente obrigado mesmo pela presença quem tiver oportunidade de vir conhecer a Vila Nina a loja venha a porta tá fechada hoje tá ó porta fechada e Madame Janice Joplin dormindo na minha cama do meu lugar que eu vou ter que chegar lá e tirar ela e passar pro pro lado tour seria legal já temos o tour aqui na minha casa por enquanto pros membros do clube e tem o vídeo da G-Boy de Mãos Dadas que eu mostro algumas plantas daqui eita aqui tem o povo arretado de pernambucu por aqui Elaine Davi graças a Deus que tem Jeanne Couto dá um beijo grande na JJ ela fez falta pode deixar que eu vou amassar aquela gata hoje e o Ralph desejando bom descanso a todos e fica o meu muito obrigado lembrando que quem tem plantas nunca está sozinho porque é uma companhia super agradável você começa a cuidar e não para mais que essa seja eu acho que essa é uma companhia é uma companhia que ela seja e uma companhia que ela não dá que ela que ela